Muitas vezes aqui no canal eu me deparo com dois tipos, ou dois grupos de pessoas, né? Aquelas que têm um pouco de insegurança, dificuldade, às vezes até um pouco de pânico com relação às ciências e aquelas que têm a missão de fazer com que esse grupo de pessoas, ele consiga entender a matéria, ele consiga tomar gosto ou pelo menos encontrar as suas aplicações úteis para o dia a dia. Esses dois grupos, eles são muito mais conhecidos como professores e alunos. Mas, independente do grupo que você faz parte, hoje eu vou trazer uma dica para você para te ajudar no quesito aprender ou ensinar ciências. Você faz parte de qual desses grupos? De professor ou de aluno? A ideia que trago para vocês hoje é um livro que vai ajudar tanto as aulas ficarem mais criativas, como você que estiver estudando, ajudar a entender melhor os conceitos. Olá, eu sou o Gerson e você está no Aplicar Ciências. E hoje trago para vocês o grande livro de ciências, assinado e endossado pelo Manual do Mundo. Então eu já te convido a embarcarmos nesse vídeo agora para nós conhecermos um pouco do conteúdo deste Manual de Ciências e descobrirmos, então, se ele pode ou não ser útil para o que você está precisando. Se é perder o medo das ciências e, de uma vez por todas, compreender melhor seus princípios e tudo mais. Ou então encontrar maneiras alternativas de ensinar, seja em casa ou na sua sala de aula, um pouco sobre essa área tão fantástica que traz para nós tantos benefícios no nosso dia a dia. Então, pessoal, já vai dando like no vídeo aí, se inscreva no canal se não é inscrito. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, onde nós vamos deixar links, tanto para encontrar esse livro, como outras informações que podem ser importantes para vocês, até nossos contatos, sites e mídias sociais. Bora conhecer, então, o conteúdo do grande livro de ciências, endossado pelo Manual do Mundo. Vamos lá, então, a tradução de Everything You Need to Ace Science in a Big Fat Notebook, The Complete Middle School Study Guide, encomendada pela editora Sestante, em parceria com o Manual do Mundo, né, que dispensa comentários. Este é o livro, o grande livro de ciências do Manual do Mundo. Um livro charmoso, com mais de 500 páginas e um pouco mais de 800 gramas de puro caderno de notas de ciências. Muito legal. Vamos conversar um pouco, então, com a estrutura que a gente já conhece aqui, para avaliar o nosso livro. Eu já digo que posso dar a minha revisão e os pontos fortes e fracos da obra mais para o final. Mas, enquanto isso, a gente vai analisando e tendo uma boa conversa aqui sobre esse cara bem legal que chegou em nossas mãos e que nós curtimos muito e recomendando aqui agora. Lembrando que você pode comprar este livro com o link aqui embaixo, lá pelo site da Amazon. E se você comprar qualquer coisa, incluindo este livro, por esse link que nós deixamos para você, então você vai estar também ajudando o nosso projeto educativo aqui do canal. E vamos começar pelo estilo gráfico escolhido. Deem uma olhada. É uma letra sem serifa, num estilo mais cartunizado. Vocês podem perceber que o livro é completamente colorido. Daqui a pouco eu vou falar de alguns destaques nossos. Eu gostaria que você comentasse, se você já tem este livro, dos destaques seus. Eu já vou mostrar que ele é separado, se eu não me engano, em cinco sessões. Cinco ou mais sessões. E a cada sessão tem um destaque, alguma coisa legal. Eu quero saber os seus destaques. O que você gostou. Ou, se você não tem o livro ainda, mas quando você comprar, volta aqui no canal e deixa as suas impressões do que você achou. Eu também vou falar um pouco sobre o tipo de público para o qual o livro é indicado, para que você não tenha aí surpresas. Nos propósitos, você pensa em aplicar para alguma coisa, mas no final ele é melhor para outros tipos de situação. Estamos conversando sobre isso agora. Como você pode ver, é um livro legível, altamente legível, e ele imita um caderno, tá? As páginas foram feitas, pautadas como um caderno comum de escola, né? Folhas brancas, não reflexivas. A capa não é dura. Eu vi gente reclamando que gostaria que fosse. Não sei se não deixaria o livro ainda mais difícil de manusear e mais pesado. E assim, ele é um formato quase broxura, exceto por esses detalhes aqui, que poderia ter então uma capa dura. Mas ele não é duro, assim, muito complicado. Talvez as primeiras e últimas páginas... Aqui é o sapinho da minha filha. Ela adora fazer esses negócios para marcar páginas. Então ele não é, assim, muito complicado de manter aberto. Mas, como você pode ver, vai precisar talvez um pouquinho de esforço. É um livro interessante, embora seja de ciências, é um livro que você pode usar ele como leitura, tá? A vantagem é que você não precisa ler ele sequencialmente. Mas ele é um livro curso. Já podemos dar mais alguns pitacos sobre isso daqui a pouco. O livro, então, também não tem orelhas. Vamos deixar, então, o próprio livro falar um pouco sobre si. Vamos pegar aqui a apresentação dele. Onde ele fala um pouco sobre o Manual do Mundo, como surgiu a ideia de fazer essa experiência, de endossar um livro dessa estante. Fala dos outros livros que eles publicaram. Mostra que eles avaliaram o conteúdo. E uma coisa que chama a atenção, tá? Nós revisamos e atualizamos com a ajuda de especialistas em várias disciplinas, ou seja, ele é garantia de informação e diversão de qualidade. Isso eu já posso dar como ponto forte do livro. O texto realmente é de qualidade. Ele foi revisado. Então não é uma coisa que simplesmente umas anotações que alguém jogou lá, sem conferir, sem um embasamento mais sério. Então ele tem... O que você consultar aqui, ele tem a resposta certa. Não dá para confundir com uma enciclopédia, tá bom? Já digo para vocês por que que não, mas já pensa assim, se você está procurando uma enciclopédia do ensino fundamental de ciências, não é o caso. A ideia do livro é ser um projeto lúdico, simulando o caderno de um aluno todo colorido e ilustrado. E isso aqui é uma sacada legal, bem interessante, para a gente prestar atenção em detalhe. E aqui no próprio início do livro, você já tem uma introdução explicativa de como esse livro funciona. Talvez você vai entender um pouco mais a mecânica dele, tá? Olá, estas são as anotações das minhas aulas de ciências. Note isso. Anotações, tá? Anotações. Quer saber quem eu sou? Bom, algumas pessoas diziam que eu era o aluno mais esperto da turma, mas também com um caderno organizado desse como não ser. Escreve tudo o que você precisa para arrasar em ciências, dos experimentos aos ecossistemas, incluindo apenas o que é realmente importante, ou seja, aquilo que costuma cair nas provas. Então o assunto é focado, não vou dizer, aqui está escrito como focado em provas, mas ele é focado naqueles conceitos que são mais importantes para você lembrar. Tanto é que ele não está em formato de caderno à toa, tá? Ele está justamente em formato de caderno porque ele é imitando o que um aluno devia anotar de suas aulas. Isso é uma sacada legal, que eu deixo agora como questão de análise para o final deste vídeo. Eu tentei manter tudo bem organizado, por isso quase sempre destaco os termos técnicos em amarelo, ilumino as definições com marcador verde, uso caneta azul para pessoas, lugares, datas e termos importantes, faço um desenho bem legal de Charles Darwin, e tudo que for preciso para mostrar visualmente as grandes ideias. Então é uma questão bem gráfica que ajuda o cérebro a fixar o assunto. Se você não ama de paixão os livros da escola e fazer anotações durante as aulas não é seu forte, esse livro é para você. Ele trata de todos os assuntos importantes, mas se o professor decidir dedicar uma aula inteira a um assunto que não parece um livro, faça anotações você mesmo. Outra sacada bacana. Acho que vocês já estão entendendo a pegada do livro, né? Agora que eu já tirei ideias em tudo, este livro é seu. Como não preciso mais dele, a missão deste livro é ajudar você a aprender a se lembrar de tudo o que precisa para se dar bem em provas e avaliações, mas eu boto um parênteses que eu acho que eles deviam ter escrito aqui. Na vida. Embora o que façam mais com a gente sejam provas, mas as decisões são tomadas com base em conhecimento. Ok? O sumário, aqui está as sessões que eu falei para vocês, eu acabei me enganando, não são só as quatro ou cinco, é muito mais. Mas, cara, a memória da gente falha, né? Então são 11 sessões. Então, investigação científica, matéria e reações químicas e soluções, movimento, força e trabalho, unidade e energia, espaço sideral, universo, sistema solar, a terra, o tempo, a atmosfera e o clima, a vida, classificações, células, plantas e animais, o corpo humano e os sistemas corpóreos, a história da vida, hereditariedade, evolução e fósseis, ecologia, habitats, interdependência e recursos. O livro, então, ele não é focado nessa questão muito matemática, ele é focado em conceitos, que são, às vezes, até mais importantes, porque com conceitos você consegue minimizar fórmulas, né? Decorar fórmulas, você pode não entender o conceito e acabar aplicando a fórmula do jeito errado. Vamos ver essa sessão aqui na página 91 para vocês terem uma noção melhor. Aqui, unidade 3 de movimento, olha só, ricamente ilustrado com gráficos, ajuda bastante a entender. As formas, quando necessárias, são bem simplificadas e mostra todos os conceitos que você precisa para entender o assunto. Vamos dar uma olhada na estrutura? Vou pegar um capítulo exemplo aqui para vocês. Vamos pegar matéria, propriedades e fases. Então, ele conversa com um capítulo, faz a explicação com aquele modo de anotação gráfica que foi citado no começo, e aí ele parte para desenvolvimento do conteúdo inteiro em forma de capítulos ou sessões. E no finalzinho, achou que não? No finalzinho, ele tem um verifique seus conhecimentos. Mas, claro, você não vai ficar aí também apavorado porque, ah, mas tem provinha? Tem. Mas aí você vira a página e tem as respostas. É perfeito para ajudar você a começar a fixar os conceitos e conteúdos. Você tenta responder e quanto mais você acertar, melhor, mais forte está ficando a fixação do conteúdo. Bem, acho que vocês já podem perceber que o livro é muito bom, tá? Não tem como ficar folhando demais aqui porque é tentador. Mas vamos, então, à questão de uma análise de pontos a considerar. Então, quais são os casos onde eu usaria esse livro? Eu usaria se eu quisesse obter um maior enganjamento, uma maior participação dos meus alunos. Ele está em sintonia com a BNCC, lançado até agora há pouco tempo. Os tópicos são completos. O formato, isso aqui é uma sacada boa de ponto forte, o formato dele, ele ensina na prática algumas técnicas excelentes para fazer notas e como estudar de maneira que o seu cérebro fixe o conteúdo, tá? Então, essa é a sacada. Se o teu filho, se o teu aluno, se tu mesmo, ao ler esse livro ou trechos dele, entender, uma vez por todas, como é que faz notas num caderno, então, cara, o livro já fez, cumpriu o seu papel. Porque a grande maioria das vezes, a única coisa que a gente faz é simplesmente copiar o texto do quadro ou do livro sem prestar atenção de que simplesmente copiar o texto ele não é tão bom para o cérebro, né? Para a memorização, quanto é fazer anotações. E para tomar notas corretamente, a gente precisa de técnica. E o livro, ele é basicamente um livro escrito com técnica de notas. Então, siga os exemplos que ele deu aqui, com certeza que os teus cadernos nunca mais vão ser iguais. Para o ensino médio, ele não é logicamente completo, mas para o ensino fundamental 2, ele é muito mais completo do que muito livro didático que eu vi por aí, em termos de abordagem dos assuntos, em termos de quantidade dos assuntos. Até porque, pelo valor que ele está sendo vendido, vale cada centavo do investimento, mesmo que ele fosse caro. Então, obrigado por ficar conosco na nossa revisão. Espero... E como conhecimento é poder, periodicamente vamos ficar publicando então livros aqui para a área maker, para a área eletrônica, alguns de engenharia, alguns para professores, tudo voltado para a educação que possa fortalecer tua sala de aula, teu próprio conhecimento. Então, dá uma olhada nas playlists do canal sobre livros, dá uma olhada nos cards que vão aparecer aqui, nossos vídeos em destaque. Assim como folhamos o livro, dá uma folhada aqui no nosso canal e veja o que você encontra mais interessante. Obrigado por ficar conosco até aqui, pessoal. Compartilha esse vídeo com a tua galera, recomenda para o teu professor, para a tua turma e bons estudos, galerinha. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.